Marcos Arter coloca Rita contra a parede e tenta afastá-la dos demais em a fazenda. Conforme já antecipamos aqui no TV Foco, Marcos Arter, que protagonizou várias discussões nos últimos dias, chegou a ser cuspido na cara por Monique Camargo e cair no choro, e agora, está se sentindo isolado dos peões dentro do confinamento. O médico conversava apenas com Rita Cadillac, a única ex-fazenda que restou no programa, mas até ela começou a se afastar. Na edição desta quarta-feira, 29, no entanto, ela alvo das estratégias de Marcos, que tentou jogá-la contra Yuri e Monique. Ele disse que o casal deve sumir a partir de quinta-feira, dia da eliminação. A própria Rita é quem está na roça com Yuri, e ambos acreditam que o ex-BBB será eliminado. Você não quer me falar nada que eu venha descobrir lá fora? Questionou. Mas Silvio Santos fica doente e cancela gravações no SBT. Rita respondeu que não tem nada para descobrir, que ela está de boa e com a consciência limpa. Ele então provocou, perguntando se ela focou no casal, mas ela desmentiu. Eu não foquei em casal nenhum, disse ela. Mas você volta, disse Marcos. Eu quero muito voltar, eu preciso voltar, finalizou a dançarina. Ao longo do dia, ele tentou conversar com ela e puxar vários assuntos. O que faz você ficar são as suas atitudes, aconselhou ele em outra ocasião, e Cadillac concordou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.